Progresso é movimento. É a ideia de que cada passo dado nos aproxima de um mundo ainda melhor. Que tudo pode ser aprimorado. Ao olhar para trás, entendemos que progresso não é uma linha reta. Às vezes é espiral, zigue-zague, curva. Pode ter desvios, idas e vindas. Não se trata de ir de um ponto ao outro, mas de conectá-los. Afinal, progresso é sobre pessoas, sobre humanidade. É por isso que, mesmo medindo com números, só conseguimos explicar progresso com sentimentos. O nosso movimento de vida tem cada vez mais afeto, orgulho e protagonismo. Proximidade, confiança e pertencimento. Prosperidade, realização e transformação. E o melhor de tudo, estamos apenas começando. Se crede progresso. Paraná, São Paulo. 40 anos. Paraná, São Paulo. Câmara. Legenda Adriana Zanotto